Aleluia Cante! 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 Amém. 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 Esse é o descoço, vira bem entre mim Não é um pouco Não é um pouco como o fim Mataiá que o arrabe O fim é a casa hora da nafe Ultima o atê o morar Não é um pouco como o fim Não é um pouco como o fim Mataiá que o arrabe O fim é a casa hora da nafe Ultima o atê o morar Mataiá que o arrabe Mataiá que o arrabe Mataiá que o arrabe Mataiá que o arrabe Ultima o atê o morar Mataiá que o arrabe 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 Viva a ser e a ser e a ser e a ser Viva a ser e a ser e a ser e a ser Viva a ser e a ser e a ser e a ser e a ser Viva a ser e a ser e a ser e a ser Viva a ser e a ser e a ser Viva a ser e 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 a ser Viva a ser e 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 a ser Cabe isso Da fim Minovável Arro Aleluia 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 Moura... Muti mawa jehu Muti mawa jehu Música O Teu Mãe Viva Céu Fui, Eva E me limpo E me limpo Fui, Eva E me limpo 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 Aleluia 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 Gupa Siwitu vuga kumunu Yalangish Ahugo Gupa Nogufuta soroje Estima naia confusão E me limpo 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 Amém. 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 Amém.